Olá pessoal, sou a professora Eta Savana Torres, estamos iniciando aqui mais uma aula de português, só que hoje nós estamos iniciando a nossa última unidade, a unidade 5 do nosso volume 3. Então, pessoal, vocês hoje, como eu vim falando nas outras aulas, que nós iríamos sair de uma tipologia textual e entrarmos em outra tipologia. Ultimamente a gente estava só estudando a tipologia textual dissertativa, aquela questão do argumentar, de expor, ter aquele cuidado na pesquisa, que foi o gênero textual que estudamos muito no decorrer desse volume 3, foi o artigo de opinião. Só que nessa unidade agora, nós vamos entrar numa nova tipologia. Que tipologia é essa? Conhecida, a narração. E quando a gente trata de gênero textual conto, nós saímos de uma tipologia para entrarmos em outra. E nessa tipologia que nós iremos entrarmos agora, a narração, ela já tem uma estrutura totalmente diferente da que nós estudamos no nosso decorrer das aulas passadas. Então, quando a gente fala, quando nós falávamos em artigo de opinião, já vem na nossa mente que nós iremos tratar o quê? Tratar a questão de argumentar. Por isso que a maioria dos vestibulares, concursos, eles pedem o quê? Dissertação argumentativa. Então, vocês tiveram esse estudo dentro do gênero textual, artigo de opinião, de como preparar um texto dissertativo, argumentativo. Porém, o texto, o artigo de opinião, ele tem aquela permissão de opinar dentro. Olha, a gente ouve falar em artigo, porém também tem um termo chamado artigo de opinião. Porém, o artigo de opinião, ele permite que nós coloquemos os nossos pontos ali, tá? Positivos e negativos, é isso que a gente está fazendo, né? Lemos um texto, uma notícia, lemos um outro artigo e começamos a trabalhar em cima dele com argumentos que vai estar ali ou contra a vessa, né? Ou contra ou a favor. Que é qual é o intuito do artigo de opinião que nós estudamos? De quê? De polarizar, né? De marcar realmente, de causar. Ele faz com que as pessoas venham realmente. Ele quer que o leitor fique do seu lado e não do lado do texto base. Então, ele tem essa estrutura aí de trazer o quê? O leitor para o nosso lado, para o qual nós estamos escrevendo. E o texto de certo arquivo tem uma estrutura base, né? Uma estrutura padrão. Base não, padrão. Que engloba introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura, ela não pode modificar. Uma coisa diferente que nós vamos observar aqui na narração. Que a narração, ela pode ter o enredo linear e não linear. Que vamos observar. Então, você não pode fazer essa quebra. Então, vocês observamos também nas aulas passadas que a dissertação, não o texto em si, é sempre importante. Não importa a sua tipologia. O importante é que sempre revise o seu texto. Porque possa ser na sua revisão, você vai encontrar partes que devem retirar ou que devem complementar ou colocar uma outra forma ali. Ou observar se está faltando algum acento, algo ali gramaticado. Por isso que a coerência, ela é de suma importância. Ela não vem quebrada, né? Ela sempre vem juntas. Uma depende da outra. Ah, se está com ideia, mas não tem a questão autográfica, né? A gramatical. Aí fica faltando algo. Tem a questão gramatical, mas não tem a compreensão, a conexão, né? As ideias estão fora de si. Então, uma depende da outra. Então, é preciso ter coerência e coesão. É preciso ter coesão e coerência para o seu texto ficar bem desenvolvido. Então, pessoal. Eu fiz um breve resumo dessa questão de dissertação, né? De artigo de opinião que foi visto nas aulas anteriores. E também, agora nós iremos observar a questão. Vocês podem colocar na página 131 da postilha de vocês, por favor. Unidade 5, 2 estudos. Contos fantásticos e recursos de organização interna dos textos. Então, nessa unidade aqui, no primeiro tema, ele vai tratar sobre contos fantásticos. Um tipo muito especial de literatura. E o tema 2, paralelismo, o recurso linguístico para sequenciar as ideias no texto. Então, nós vamos entrar com a questão aí envolvendo a literatura, tá bom? E também vamos entrar com a questão gramatical. A questão das funções sintáticas e semânticas, tá bom? Então, essa unidade 5, ela vai prevalecer nesses dois temas aí. Então, vocês colocam, por favor, na unidade 151, 131, tá? Que vai ter lá a questão seguinte. Os contos fantásticos entre os demais contos. Só que eu quero que vocês deixem destacado, está, nesse texto aqui que nós iremos trabalhar em cima dele. Está na página 133. Casa tomada de julho, de julho, tá bom? Então, antes de partimos para esse texto aqui, vamos entender o seguinte. O que é conto? Existe conto, conto fantástico. Eles pertencem, primeiramente, a uma tipologia. Uma tipologia textual, um tipo de texto. Lembra lá que eu falei várias vezes quando estava na dissertação, que a tipologia, ela é da estrutura do texto. Então, quando eu digo que o gênero textual, ele é conto, romance, uma fábula, eu estou dizendo que ele segue a estrutura de um texto narrativo. Se eu digo que é um artigo de opinião, uma tese, né? Eu estou dizendo que ele segue a estrutura de um texto dissertativo. Se eu trabalho uma carta, se eu trabalho um diário, eu estou dizendo que a estrutura desse texto é o quê? Descritivo. E se eu trabalho textos que envolvam bula de remédio, instruções, eu estou dizendo que esse texto segue a estrutura de um texto injutivo. Então, a tipologia textual, ela permite o quê? Nós temos a estrutura dos nossos textos. Então, como eu falo, a tipologia textual, elas são grupos, né? Que prevalecem ali. E os gêneros textuais são os indivíduos que vai prevalecer dentro daqueles grupos, seguindo aquelas regrinhas que o grupo vai dar. Então, o gênero textual, eles são, por isso que existem vários gêneros textuais para uma única tipologia, né? Para cada tipologia. Então, a tipologia, ela tem dentro dela a narração, como o termo já vem, narrar, vai contar algo. Porque narração é isso, é narrar, contar. E o conto, o próprio nome já está dizendo, conta, vou contar algo, né? Então, há um conto, ele, diferente de um romance, ele tem a estrutura bem menor, né? Um conto, ele não chega, só um conto, né? Ele não chega a ter 200 páginas, um livro, né? Se a gente possa ter, sim, um livro de contos, de vários contos dentro. Porém, igual um romance, né? Que, às vezes, equivale a um livro de 100, 150, 200, 300 páginas, O conto, ele não. O conto, ele possui uma estrutura pequena, tá? Pode chegar a ter três laudas, quatro laudas, mas ele continua sendo uma questão pequena. Ou pode ser apenas uma lauda. Então, o conto, em si, ele é curto, tá? Ele pertence à questão da literatura em relação à estrutura curta. O conto, ele não é algo extraordinário em questão de tamanho, tá? Mas, em questão de conteúdo, ele, sim, trabalha a questão do extraordinário, do fantástico, né? Por isso que a gente vai trabalhar conto fantástico, né? O conto de fantasias aqui. E vamos tentar entender o que é essa questão de conto fantástico, tá bom? Assim como as outras tipologias, a narração, ela tem o início, o meio e o fim. Aí, transição do desenvolvimento é a conclusão. Só que, o que é que acontece aí? A narração, ela nos permite termos um enredo linear e não linear. Quando o enredo, ele é linear, ele segue essa estrutura padrão de início, meio e fim. Quando a estrutura, ela é não linear, ela não segue essa estrutura. Ela pode começar pelo fim e depois é que vai dar início à sua história. Às vezes, a gente já sabe o fim daquele personagem no começo da nossa história. Então, às vezes, essa questão é só representada no texto escrito, em séries, filmes. Existem muitas séries, muitos filmes que começam já mostrando o que acontece com o personagem. Aí, já vai voltando há dois meses atrás, há um ano atrás. Aí, vai mostrar como foi que ele chegou àquele fim. Então, isso acontece também na parte escrita. A escrita, ela pode sim trabalhar essa questão. O enredo não linear, ele não está seguindo um padrão aqui. O que acontece muitas vezes, Machado de Assis, pessoal, ele trabalha essa questão não linear. No próprio livro dele, Memórias Póstumas de Brascubas, não é isso? Ele trabalha já com ele, o personagem já estando velho, já está ali, já a vida e a morte. Aí, depois, vai mostrando como foi que ele, a infância, depois a adolescência, depois a questão dele já adulto, para depois chegar na morte dele de novo. Então, é um enredo não linear e acontece isso. Então, o conto, ele permite isso também. Igual o romance, você pode começar um conto pelo fim, depois ir contando até chegar, como foi que chegou nesse fim. Ou você começa pelo início e depois pontua o fim lá. Ou você pode começar pelo fim, pelo início, depois meio, aí depois chega no fim de novo. Então, ou para lá e a gente fica subentendendo o que aconteceu lá no começo do fim, que foi um enredo não linear. Então, o conto, ele permite isso também. Ele permite essa possibilidade de nós, escritores, nós leitores, termos essa observação, que a gente já destaca lá. Então, bicho, já sei que o personagem morre, bicho, já sei que acontece isso com o personagem aqui. Mas, como foi que ele saiu bem aqui? O próprio escritor, às vezes, ele faz esse enredo não linear, para deixar atraente o seu texto. Em que sentido atraente, professora? Fazer com que o leitor queira saber como ele chegou naquele fim. Então, ele vai ter que assistir, ou se for um filme, vai ter que assistir esse filme. Mas, se for um livro, ele vai ter que ler o conto todinho, para poder entender como foi que chegou, como é que o personagem morreu dessa forma. Então, ele faz isso, às vezes, de uma forma chamativa, para que o leitor, ele possa, assim, ficar focado e querer observar e ler esse texto mais ainda. Assim como é uma história curta, né? Ele também é uma história breve. Curta na sua estrutura, mas também no seu texto, na sua história, ela é curta. Enquanto ele não faz arrudeios, enquanto ele não fica permeando, 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 até chegar, né, a... Aquele famoso, né, a... Enrolando, 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 só para ter mais linhas. Não, para ter mais páginas, não, né? O conto, ele realmente, ele é breve. Ele é direto ao ponto do que ele quer falar. Ele não fica... Temos também uma questão descritiva, né? O conto, ele pode ter, atrair também uma... A narração, às vezes, ela trabalha com a tipologia textual, é... Muito. A descrição, né? Então, essa tipologia textual, ela está muito vivida dentro da própria tipologia narrativa. Então, é muito comum eu estar trabalhando texto narrativo e estar envolvido também, ao mesmo tempo, como texto descritivo. Porque eu estou aqui com um conto e, de repente, eu estou descrevendo o local daquela situação. Vamos dizer que o conto é numa floresta, tá? O conto é numa floresta, mas é um conto de terror, né? Ele está na floresta com os amigos. De repente, vamos dizer aqui que é de lobisomem. Vamos supor assim. Aí, entra na floresta, eu estou presando na cabana e, de repente, eu começo, né? Você começa a ler aquele parágrafo, aquele parágrafo está descrevendo como é a cabana. Ou descreve como é o lobisomem. Então, eu estou trabalhando uma tipologia chamada descritiva. Então, o texto narrativo, ele prevalece também junto com o texto descritivo. Ele tem essa harmonia, ele tem essa união. Então, eles dois, eles sempre estão ali, às vezes, juntos. Sempre, às vezes, estão ali compartilhando essa situação. Então, é muito comum, dentro de um texto narrativo, ter descrição. Eu estou aqui narrando um texto, eu estou narrando um texto e começo a descrever a situação. Então, eu estou narrando. Ou também, pode ter textos que até não marra, só até não descreve. Então, isso aí não é uma tipologia narrativa. É só descritiva. Mas, no momento que ele permite a narração e a descrição, temos duas tipologias andando juntas aí dentro. Então, quando eu começo a escrever a cabana, fiz um texto lá, a narração, contando tudo bem direitinho, como é retal. Aí, de repente, eu falo a cabana, tinha um buraco na parede, o chão estava todo desvoltado, tinha uma mancha de sangue na parede da cozinha. A lôvada estava piscando, igual a árvore de Natal. Posso utilizar metáforas, né? Então, olha, eu estou descrevendo o local. Ah, vou descrever, como eu tinha mencionado, quando descreveu o animal, o lobisomem. Ah, ele é peludo, tem olhos grandes, focinho grande, boca grande, seu pelo é muito grande, tem unhas longas, é muito alto. Eu estou descrevendo. Dentro do meu conto, eu utilizei uma descrição. Eu utilizei a tipologia descritiva. Assim como, repito, tá, pessoal? A narração, ela pode andar junta com a descrição, tá? Porque elas duas estão sempre compartilhando. Assim como, um gênero textual romance, uma novela, uma fábula, o conto, ele permeia a questão dos personagens. Eu tenho um personagem principal, eu tenho um personagem secundário, e eu tenho um personagem o quê? Que eu posso também ter, o meu personagem observador, posso ter, né? O meu narrador ali, observador e o meu narrador onisciente. Qual é a questão do narrador personagem, né? O narrador personagem, como ele pode ser dividido em principal, ou primário, ou secundário, ou principal, vocês podem ouvir. O narrador principal, né, ele é aquele que é o principal, ele vai ser o herói, vai ser o mocinho da história, é o que vai estar salvando, é o que vai estar causando algo. O secundário, ele vem ali, ele vai ser o segundo herói, vamos colocar, a segunda pessoa importante ali do texto. Então, vamos colocar aqui um exemplo pra que vocês entendam melhor dentro de um, não de um conto, mas sim de um texto narrativo. Vamos colocarmos aqui Batman. Vamos colocar aqui o Batman. Todo mundo conhece o Batman. O Batman é o personagem principal. Vamos ver o Batman e o Robin. Pronto, encaixa melhor. Temos o Batman e o Robin, né? O Batman é o personagem principal ali. O personagem secundário, ou ele vai ser o Robin, ou nós podemos ter também ali dentro o vilão, né? Vamos colocar aqui o Coringa, né? Que é bem envolvido dentro do texto do Batman. Então, o Batman é o personagem principal. Ele é o herói. Vamos colocar aqui no conto da cabana, né? Que eu inventei agora com vocês. Criei, inventei, não criei esse conto para ser trabalhado aqui na nossa aula. Da cabana, que é um conto de lobisomem. Então, tem que ter um herói aí, né? Um herói. Quem é que vai salvar essas pessoas de lobisomem? Porque o lobisomem não é o antagonista ali. Ele é o vilão, ele é o mal. Então, quem é que vai salvar? Ele precisa ter um mocinho ali na história. Então, dentro desse conto aqui, pode ser que tenha uma pessoa bem corajosa, é determinada a enfrentar seus medos, enfrentar o próprio animal. Então, ele fica forte ali. Então, ele vai ser o personagem principal, tá? É aquela pessoa ali marcante, que aparece direto. Pode até perceber que as câmeras sempre é voltadas para ela. Ou o nosso próprio livro, né? Quando a gente está lendo, a gente imagina, né? A gente cria nossos personagens. Então, o personagem, ele é dividido assim, tá bom? E nós temos o personagem onisciente. O narrador-personagem, ele tem a permissão, né? Do próprio leitor de participar, tá? Ele pode participar dentro da história, tá? Ele pode participar. Esse é o poder do narrador. O narrador, ele pode participar dentro da própria história dele, opinando. Então, o narrador-personagem, ele pode opinar dentro da sua história. Dizer o que ele acha. Agora, quando eu digo narrador-observador, eu estou dizendo o seguinte. Vamos pegar aqui esse nome, observador. O que é observador? Vem do ver para observar. E o que é observar? É ver, olhar. Quando eu estou observando, eu estou apenas olhando, estou vendo a situação. Eu não estou opinando, não. Eu só estou olhando, eu não estou falando. Então, o narrador-observador, ele tem essa função dentro do texto. Mas qual função dentro do texto é essa, professora? Ele não pode conversar. Ele apenas observa. Ele sabe do que está acontecendo. Mas ele não pode opinar dentro da história falando como o narrador-personagem. Ele sabe ali, olha, eu estou sabendo o que aconteceu. Eu estou sabendo o que está girando ali em torno. Agora, o personagem, ele pode opinar, pode dizer, não, vou fazer isso aqui, não. Vou fazer essa forma. Ah, eu acho tal e tal. O personagem, ele tem esse direito. Porque ele é o personagem. Agora, quando eu digo narrador-oniciente, pessoal, ele também não pode falar dentro da história. Porém, o narrador-oniciente, ele sabe de tudo. Como assim? Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Eu tenho aqui a situação, porém, ele não se manifesta como personagem, ele não aparece. Mas ele sabe o que pode acontecer. Ele sabe o que já aconteceu. Então, ele pode estar ali participando. Tá bom? Ele sabe os sentidos. O narrador-observador, ele apenas vai observar. Ele apenas observa, ele não tem tamanho conhecimento como o narrador-oniciente. O narrador-oniciente, ele já tem compreensão do que pode e o que não pode acontecer. Ele está por dentro, porém, não pode ser manifestado. É muito comum também no livro de Clarice Lispector ter o narrador-oniciente. Ela utiliza bastante, não bastante, às vezes, né, ela utiliza a questão do narrador-oniciente dentro do seu texto. Ela tem o narrador ali que está só observando, mas ele conhece toda a história. Ele não pode opinar dentro do texto. Ah, o narrador vai fazer isso, isso e tal, tal. É a minha opinião. Não, ele não pode. Mas ele sabe o que vai acontecer com o narrador. Tá bom? Mas, cara, às vezes sim, também nos textos de Machado de Assis. Ele trabalha essa questão de narrador-oniciente, tá bom, pessoal? Então, percebe-se que o conto, ele tem toda uma estrutura. Então, essa questão, essa estrutura que nós estamos lendo agora, está envolvendo a questão da estrutura da tipologia narrativa. Tá? Assim como nós falamos do enredo linear e do enredo não linear e da questão do narrador, né, a questão do narrador. Nós temos a questão também do tempo. O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico, aquele, né, crono, já está dizendo, é um tempo que tem uma sequência ali. Então, se eu trabalho no meu conto um tempo cronológico, então eu estou trabalhando um tempo que está seguindo a ordem, a ordem de passado, presente, futuro, início, meio e fim. Agora, quando eu trabalho um texto psicológico, não um tempo psicológico, eu estou saindo da minha realidade. O nome já está dizendo psicológico, vai tratar de quê? Questão mental. Então, todo esse meu tempo, eu posso estar tendo... Ah, um conto aqui é que achamos que esteja sendo cronológico, porém, está sendo psicológico. Por quê? Nós achamos que o conto está acontecendo ali no meio, né, mas, né, ele está acontecendo tudo dentro da cabeça do personagem. Então, quando ela acontece dentro da cabeça do personagem, é tudo imaginação ali dele, é psicológico, o próprio tempo já vem dizendo psicológico, né. Então, ele está tendo um tempo psicológico, está tendo um tempo da mente e ali está ocorrendo o quê? Várias mudanças, tá bom? E quando eu tenho um tempo cronológico, já vem de crono o tempo, né, então eu trabalho uma sequência, tá bom? Nós temos também o espaço. Ah, professora, que questão é essa de espaço aí? O espaço, pessoal, ele envolve a questão aqui, estamos em uma sala de aula, o meu conto aconteceu na floresta, mais especificamente dentro de uma cabana, é dentro de uma casa, dentro de um hotel, no carro, então é o espaço que eu estou prevalecendo. Então, onde é que o meu conto vai estar acontecendo? Qual o espaço, qual a determinação aqui desse espaço? Nós temos também a questão dos conflitos, tá? Os conflitos, eles são bastante importantes. Como assim, professora? Os conflitos? É a parte mais importante, tá? A parte mais importante é a parte mais chamativa. Então, ali é onde a parte, vamos supor, a superação de algum ponto, a pessoa estava doente, de repente ela apagou lá na cama, de repente ela ficou lutando, aí ela volta, né, se torna, ela volta à vida, se torna a parte mais importante, né, a chocante. Vamos colocar o termo chocante. Ah, aquele cara do conto que eu construí aqui com vocês, né, aquele cara ali, personagem principal, ele luta contra o animal, contra o lobisomem, então ela é a parte mais chocante, esperada, né, quando é que aquele animal irá morrer, como é que vai ser realmente? Então, pessoal, há essa questão de quê? Da parte mais chocante, importante e chamativa da história, tá bom? Nós temos também no conto, o conto, tá? O conto, ele é muito criativo, ele utiliza muito a questão do maravilhoso, né, há muita questão do ficcional, da ficção, ele usa também muita questão do sobrenatural. Mas em que questão de conto, professora? O conto fantástico, né? Como vocês podem observar aqui, ó, contos fantásticos, né, é o conto que vai trabalhar a questão do sobrenatural. Quando nós falamos o termo sobrenatural, nós estamos trabalhando a questão de quê? De coisas que não são reais, pertencentes ao nosso mundo, à nossa realidade. Então, dentro do meu conto fantástico, quando eu trabalho sobrenatural, eu posso estar envolvendo bruxas, monstros, lobisomens, vampiros, né, alienígena, bolha assassina, vou estar colocando vários pontos, porque ele é sobrenatural, fantasmas, Então, eu vou estar ali podendo colocar várias questões, tá bom, pessoal? Então, o conto, tá? O conto fantástico, ele permite essa variação, né, quando se trabalha sobrenatural. A literatura fantástica, né, então, a literatura fantástica vai trabalhar com esses pontos aí. Quais tipos de pontos, professora? O ponto que envolve a questão de quê? A questão do sobrenatural, do maravilhoso. Então, o conto, ele vai ser trabalhado, se eu colocar aqui, a questão da fada, né, de fadas, das fadinhas. Então, eu tô trabalhando aqui um conto de fantasia, uma leitura fantástica, tá? Uma literatura fantástica, porque eu tô trabalhando a questão das fadas. E as fadas, para o nosso mundo, ela não existe, mas para o ficcional, para o sobrenatural, ela prevalece, tá bom, pessoal? Então, essa questão do conto, conto, ah, professora, o conto fantástico, ele também permeia a questão do... de ser curto? Sim, também permeia, tá? Então, pessoal, o conto fantástico, ele permeia também essa situação de ser curto, de ser breve, tá? Então, mesmo aquelas características que eu mencionei dentro do conto, né, vocês vão observar dentro do conto fantástico, da literatura fantástica, a questão de ser curto, a questão de ser breve, a diferença é que ele vai estar muito, muito voltado para o sobrenatural, né, para as questões surreais, né, então, é... a realidade dentro do conto, ela é bastante afetada no sentido de, ah, tudo vale ali, né, se eu vou trabalhar lobisomem, perfeito, para aquela minha situação, é real, é permitido, isso ali é real para a minha situação sobrenatural, né, claro que lobisomem não pertence à nossa realidade, porém, no mundo sobrenatural, sim, então, o conto, ele vai permear toda essa questão aí, tá bom? Então, é... antes de nós iniciarmos aqui a nossa leitura na página 133, tá, eu só quero que vocês observem aqui um pouco sobre a questão do autor Júlio, é na página 132, no segundo parágrafo, o conto que nós iremos ler, tá bom, esse conto foi escrito por Júlio em 46 e publicado inicialmente na revista Análise de Buenos Aires, só depois, em 1051, foi incluído em uma coletânea de contos do autor intitulada Bestiário, tá, há quem diga que ele foi inspirado em outros contos de Edgar Allan Poe. Então, pessoal, um dos nossos grandes escritores de contos da literatura americana ali, estrangeira, é o Edgar, o Edgar, ele trabalha essa questão realmente do sobrenatural, né, quem já leu o Gato Preto, que trabalha aquela questão do Gato Preto, é muito importante, interessante, às vezes ler outros contos internacionais e observar com os contos brasileiros, vocês vão observar uma diferença muito grande e muitos brasileiros também se inspiraram, tá, muitos se inspiraram muito nos contos do internacional, tá, a questão internacional europeia. Ou também a América, que temos o nosso Edgar Allan Poe. Bom, nós temos também uma, a América, tá, voltada ali para a Argentina, Colômbia, a questão, eles são, eles produzem, tem uma produção mais de conto muito grande, tá, diferente do Brasil, eles têm uma prevalência muito grande de produção de contos. Denominado A Queda da Casa de Ucher, alguns estudiosos afirmam que a Casa de Asterion, de José Luiz Borges, escrita em 49, tem uma relação estreita com o conto de Júlio. No entanto, enquanto neste, o invasor é invisível, né, com o texto de Borges, ele possui uma frase monstruosa, O certo é que Casa Tomada é considerado um belo modelo da literatura fantástica. Vamos ler agora esse conto, tá bom, pessoal? Acompanhe na página 133, por favor. É um exemplo para entendermos um pouco sobre a questão dos contos, tá? Nós gostávamos da casa, porque além de espaçosa e antiga, hoje que as casas antigas sucumbem até a proveitosa venda dos seus materiais. Guardava as lembranças dos novos bisavós, do avó paterno, dos novos pais e de toda a infância. Irene e eu, nós acostumamos a persistir nela sozinha, o que era uma loucura, porque nessa casa podiam morar oito pessoas sem se estovar. Nós fazíamos a limpeza de amanhã, acordando às sete e por volta das horas eu deixava para Irene os últimos aposentos. Os últimos aposentos, tá bom, pessoal? Que faltavam arrumar e ainda para a cozinha, ir para a cozinha. Almoçávamos ao meio dia, sempre pontuais, nada mais a fazer além de uns poucos pratos sujos. Era agradável almoçarmos pensando na casa profunda e silenciosa e em como éramos capazes de mantê-la limpa sozinhos. Algumas vezes chegamos a pensar que foi a casa que não nos deixou casar. Irene recusou dois pretendentes sem qualquer motivo no meu caso Maria Esté morreu antes que chegássemos a ficar noivos. Entramos nos 40 com a ideia não formulada de que os nossos simples e silencioso casal de irmãos eram e o encerramento necessário da geonalogia assentada na nossa casa pelos bisavós. Alguns dias morreríamos ali primos vagos e esquivos ficariam com a casa e botariam abaixo para enriquecer com o terreno e os tijolos ou melhor nós mesmos derrubaríamos justiceiramente antes que fosse tarde. Irene era uma garota que tinha nascido para não incomodar ninguém. Tirando a sua atividade matinal, ela passava o dia todo fazendo tricô no sofá do seu quarto. Não sei por que tecia tanto. Acho que as mulheres tricotam quando encontram nela trabalho. Um grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim, só fazia as coisas necessárias, puloveres para o inverno, meias para mim, cabeções e coletes para ela. Às vezes fazia um colete e logo depois o desmanchava no segundo, porque algumas vezes por alguma coisa não tinha lhe agradado. Era engraçado ver um monte de lã crespa no cestinho resistindo a perder sua forma de algumas horas. Aos sábados eu ia comprar lã no centro. Irene confiava no meu gosto, apreciava as cores e nunca tive que devolver um novelo ou modelo seria também aqui encaixado. eu aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades de literatura francesa. Desde 1939 não chegava nada de valioso na Argentina. Mas é da casa que se interessa falar, da casa de Irene, porque eu não tenho importância. fico me perguntando o que Irene faria se não pudesse tricotar. Você pode reler um livro, mas quando um polo ver está pronto não dá para repeti-lo sem causar escândalo. O dia encontrei a gaveta debaixo da cômoda de Alcaforreira cheia de lençóis brancos, verdes e lilás. Estava com naftalina espinhados como num armarinho. Não tive coragem de perguntar a Irene o que pretendia fazer com eles. Nós já precisávamos ganhar vida. Todo mês chegava a renda dos campos e o dinheiro aumentava, mas Irene não se distraía com o tricô. Tinha uma destreza maravilhosa e eu passava horas e horas olhando suas mãos que pareciam ouriços prateados, algumas agulhas indo e vindo e uma ou duas cestinhas no chão com os novelos se agitando constantemente. Era lindo. Fui até a cozinha eu pulei lá pra a gente até finalizar que ela é um pouquinho longo tá pessoal então vamos aqui passar pra página 136 pra chegarmos a entender qual realmente é a questão fantástica tá quando Irene sonhava em voz alta eu logo perdi o sono nunca consegui me acostumar com aquela voz de estátua ou de papagaio uma voz que vem dos sonhos e não da garganta Irene dizia que os meus sonhos consistiam em grandes sacudidas que às vezes faziam o cobertor cair nossos quartos tinham a sala entre eles mas de noite se ouvia tudo na casa nós nos escutávamos respirando tossindo presenciamos o inseto e em direção ao interruptor do abajur as mutas e frequentes insônias tirando isso tudo estava calado na casa de dia eram os rumores domésticos o roçar retálico das agulhas de tricô uma rangindo das folhas do alvo filatélico sendo viradas as pontas de carvalho acho que já era maciça na cozinha e no banheiro adjacente à parte tomada passamos a falar em voz alta ou então iremos contar a sensação de niná as canções de niná numa cozinha há barulho da louça e de vidro suficiente para impedir que outros sons enrompam nela seriam interrompam também nela vocês podem observar que está diferente pouquíssimas vezes permitíamos que ouvissem silêncio mas quando voltávamos para os quartos e para a sala a casa ficava calada e a meia noite até pisávamos mais de leve para não incomodar acho que era por isso que de noite quando a Irene começava a sonhar em voz alta eu logo perdia o sono né pessoal então aqui olha nem sequer nos olhamos apertei o braço de Irene e puxei e puxei correndo até a porta dupla sem olhar para trás os sons se ouviam com mais com mais força mas sempre abafando abafados duplos sem olhar para trás os sons se ouviam com mais força mas sempre abafados as nossas costas bati a porta com força e ficamos no salgão salgão agora não se ouvia mais nada aí o que que aconteceu para finalizarmos tomaram esta parte disse a Irene o tricô perdia das suas mãos e os fios iam até a porta dupla e desapareciam lá embaixo quando viu que os novelos tinham ficado do lado do outro lado ela soltou o tricô sem olhar você tem tempo de trazer alguma coisa perguntei nitilmente nada não nada estávamos com a roupa do corpo lembrei-me dos 15 mil pesos no armário do meu quarto agora era tarde como ainda tinha relógio no pulso vi que era 11 da noite rodei com o braço a cintura de Irene acho que ela estava chorando e fomos para a cama antes de partir dali senti pena fechei bem a porta da entrada e joguei a chave no bueiro sabe se lá se algum pobre diabo não cismava de roubar e se metia dentro da casa a essa hora e com a casa tomada então esse conto né pessoal vocês respondem essas questõezinhas aqui ó quem conta essa história quem é que está contando essa história é o Júlio é o Júlio ou é a Irene né é a própria Irene né isso então nós temos narrado a personagem qual elemento presente na história responsável pela captura da lógica da realidade tal como é conhecida pelas pessoas né observem essa passagem aí do texto que vocês leram tá bom então pessoal o texto de vocês aqui observem por favor na página 138 tá 138 assinar as alternativas que você considera que refletem o modo como a Irene é apresentada ao leitor como é que a Irene ela é vista pelo leitor de modo incento pelo narrador descrevendo suas características fundamentais de personalidade na perspectiva do narrador que filtra os aspectos que quer ressaltar da personalidade da irmã ou da perspectiva de um narrador onisciente olha aqui lembra que a gente tratou no começo dessa aula a questão do narrador onisciente que sabe tudo sobre a história que conhece a personagem com profundidade olha o narrador onisciente ele sim ele conhece tudo do personagem ele conhece a vida passada o futuro conhece tudo ele tem total conhecimento sobre o personagem sobre o que vai acontecer porém o narrador observador ele não participa ele não vai estar participando dando sua opinião argumentando ali dentro da história não ele apenas tem conhecimento sobre tudo do narrador do personagem então o narrador onisciente ele sabe tudo sim sobre a história porém ele não vai participar e aqui o que acontece a participação ou vai ser do professor vamos supor do leitor ou de outra pessoa então ele não vai participar tá bom ele não participa mas ele conhece tudo tá bom então a nossa unidade ela trabalha nessa questão aqui tá bom de conto o conto ele é um segmento curto conto fantástico é uma literatura fantástica curta e breve ela segue a questão dos enredos tá ela segue a questão do enredo linear não linear enredo linear é aquele que segue uma estrutura padrão tá e o enredo não linear é aquele que não segue essa estrutura padrão pode começar do meio ou do fim depois ir partindo para o início de novo tá diferente do enredo linear os personagens os personagens narrador personagem narrador onisciente narrador observador tá bom pessoal então nós também foi possível observar a questão do tempo cronológico e o tempo não o tempo cronológico e o tempo psicológico o tempo cronológico é aquele que está acontecendo no devido momento né o agora o tempo psicológico é aquele que acontece aqui na nossa cabecinha tá bom então nós tínhamos vários nós temos Machado de Assis como um dos grandes escritores dos contos fantásticos nós temos também o Mário de Andrade o Murilo Rubião o Júnior e entre outros brasileiros aí o Machado de Assis ele gosta muito de escrever contos tá e as vezes os contos de Machado de Assis são muito contos fantásticos envolvendo a questão do gênero textual aqui é voltado para a parte é sobrenatural tá pessoal então a nossa unidade sim que ela tratou sobre essa questão a nossa próxima unidade o tema 2 ela vai estar voltada para o paralelismo tá a gente vai focar já mais na gramática esse estudo nosso foi voltado para a literatura né para uma tipologia textual só que na nossa próxima aula nós iremos estudar a questão da da parte gramatical tá bom nós iremos estudar a parte gramatical agora tá bom vocês observem essas páginas tá a partir dali 139 e vai prosseguindo tá bom tá bom pessoal obrigada pela presença de vocês tá bom nos veremos na próxima aula com a questão do paralelismo tá bom tchau tchau pessoal obrigada tchau